Olha, dá pra ver que sou eu, gente? É máscara, é boné, mas sou eu, Leandro Moraes, diretamente do California Adventure. Não, é Disney California Adventure, que é aqui em LA, gente, é uma cidade próxima de LA, na realidade. Nunca vi nesse parque, já fui na Disney World, que é na Flórida, em Orlando, mas é a minha primeira vez nesse parque. E estou aqui tentando arrumar essa máscara, porque neste final de semana que a gente está, abriu o Parque dos Vingadores. Então a gente já chegou aqui, viu que tem uma fila imensa, então a gente vai dar um rolê para outros lugares. E depois, mais tarde, a gente vai lá para o Avengers Campus. Então hoje vocês vêm com a gente nesse vídeo pelo parque, eu, Rafael e vocês, tá? Gente, uma joaninha, vou levar, mantém cativeiro. Gente, a joaninha, joaninha, a original, a vermelha com preto, é isso. Vamos lá, amor, o que a gente fez hoje? A gente começou pela Montanha Russa, que foi muito legal, é um bom start. Gente, a gente vai começar pela Montanha Russa dos Incríveis. Não teve nenhum motivo especial para escolher esse brinquedo como o primeiro, a gente só olhou e falou, bora nesse, bora. A fila estava dando 45 minutos no aplicativo de espera. O problema daqui, né, gente, é que você vem para a Disney, você vem para a fila. Depois a gente foi no brinquedo do Toy Stories, que foi muito legal, que eu ganhei do Rafael. Não sei se você já fez esse vídeo, é, eu ganhei do Rafael. É um contra o outro, mas ele já tinha ido no Disney World. Dez anos atrás. Então, na minha época, não tinha ainda, porque não tinha nem televisão. Então, realmente... Não tinha nem fogo na época que eu nasci, entendeu? Não tinha videogame. A gente já estava sentando a roda quando eu... Não tinha videogame. A joaninha está aqui, aí. A joaninha, gente, cadê? Não, voou. Está aqui, está andando. Joaninha é o nome dela, deu o nome para ela. Depois a gente foi comer. Nossa, você até com uma papona, gente. Certo. Nojo. Vamos lá, a gente vai para a primeira refeição do dia. A gente já tomou um drinkzinho, a gente tomou uma margarina. E agora a gente parou para comer. O Rafael pediu batata frita com hambúrguer. Eu pedi ticket tenders com batata frita e cenoura. E cenoura é sacanagem. E cenoura é sacanagem. E cerveja, gente, que a gente... Mas a gente vai dividir tudo, né? A gente vai dividir tudo. Tudo que é meu é tudo que é seu, entendeu? A gente vai comer. A gente ordenou no restaurante que é dentro da cidade, do espaço aqui da região, que é do carros, da animação carros. Eu acho que eu nunca vi carros, gente, na vida. Apesar de eu nunca ter visto a animação, esse ambiente aqui de carros é bem legal. É como se a gente estivesse num posto de gasolina, né, gente? Tem os tanques de gasolina. E o picles, gente. E o picles. Eu amo. Eu amo o picles. Nossa, muito bom. A atração da Pequena Sereia causou em mim, realizou um dos meus maiores medos, que era voltar a Disney mais velho e olhar para as coisas e falar assim, entendeu? O que foi? Mas é o único brinquedo que ele era mais... Só aqueles brinquedos que faz... Não, foi legal, foi rápido, valeu a pena, entendeu? Mas eu acho que faltou. Para mim, se tivesse a batalha final, teria sido maravilhoso. O microfone está aqui, está lindo. Teria sido maravilhoso. Mas eu vi a Úrsula, e a Úrsula estava muito bem feita. A maior! Perfeita! A gente está acompanhando todos os horários das atrações, quanto tempo tem de espera nas filas, pelo aplicativo. Acontece que no aplicativo, eu acho que eles dão uma exageradinha, assim. Às vezes, eles colocam lá, tipo, uma hora. Vai ser 45 minutos. Mas no último que a gente fez, era 45, a gente ficou 45. 45. É, eu acho bom acompanhar... Foi da água foi muito legal. Da água, porque está quente, gente. Está bem quente aqui. Está bem quente. Olha o solzão. Olha o solzão aqui. E aí foi bom dar uma refrescada. Agora eu me molhei um monte, o Leandro nem tanto, mas... Não me molhei nada. Eu estava só gritando. Eu só fui o que eu vintei. Começou! Me vinte! A gente estava preparado para vir aqui para a Disney, e aí a Letícia e o Alex, nossos amigos contaram que foram na Disney de Orlando, lá na Flórida, e aí eles não conseguiram ir em algumas atrações, tipo a de Star Wars, por causa de uma linha virtual, de uma fila virtual, né? E aí a gente já tinha os ingressos para vir para cá, para o final de semana de lançamento do Avenger Campus. Quando veio essa notícia que talvez a gente não conseguiria ir na atração do Homem-Aranha por causa dessa linha virtual, eles abrem essas filas virtuais às sete horas da manhã e ao meio-dia. Sete horas da manhã a gente estava no hotel ainda. Isso. E aí a gente tentou lá, não deu certo. Aí agora, aqui minutos atrás, a gente foi onde é que a gente tinha que ir, brincamos em algumas coisas, e aí quando estava perto do meio-dia a gente parou aqui nesse banquinho. Deu sorte esse lugar. Eu juro para vocês, meu dedo tremeia, temos imagens, meu dedo tremia, porque eles ficavam muito agoniados. Foi. Eu silêncio. Vai, 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 dona, dona, dona. Conseguiu? A gente não sabe se conseguiu ou não. Cadê? Cadê? É... Não, é Viu Virtual Kills. Minhas Kills. Conseguimos! Conseguimos! Não acredito, conseguimos! Ai, eu não acredito, a gente conseguiu! Gente, eu estou tremendo, juro! E deu super certo. Super certo. A gente vai, gente, o Homer é meu herói favorito, eu vou ficar doido. E hoje é o segundo dia do parque. Isso de ficar nessa fila virtual aqui na Disneyland, na Califórnia, é só nessa nova atração dos Avengers, que é uma atração do Spider-Man, e também na atração do Star Wars, que é no outro parque. Agora a gente está no California Adventure East, Disney California Adventure, e o outro é o Disneyland, que a gente vai amanhã, que é outro vídeo, entendeu? Vencendo a vida, gente. Eu encontrei um homem que vai comigo nesses brinquedos de criança. Eu amo, gente! A gente vai agora nessa roda gigante, que é o brinquedo mais famoso aqui do California Adventure Park, que é essa roda gigante com o rosto do Mickey, né? Aí a gente vai brincar nele, aqui tem duas filas diferentes, uma que balança e a outra que não balança. A gente vai no que balança, porque a gente está afim de aventura. E vamos ver se balança pouco ou muito, entendeu? Eu queria que balançasse muito, porque roda gigante já é uma coisa sem graça, entendeu? O que faz a graça é parecer que vai quebrar e que a gente vai morrer. Meu Deus! Ai, muito bom! Ela vai e volta, é bem gostazinha. A few moments later... Meu Deus! Não, não quero ver, não quero ver. Não quero ver. Amor! Meu Deus! Gente! Meu Deus! Está indo de novo. Eu pensava que era a última vez. Rafael, você segura, gente! Essa roda gigante balança muito, ó! Vocês não têm ideia. E o Rafael ficou cagado de medo. Vamos de novo, vamos, ó! Essa é a segunda volta que a gente está dando. Aqui não tem, gente, um lugar para segurar. Então, quando balança, a gente, tipo, entrega para Deus. Você fica, tipo, meu Deus! Chamaram, gente! Estamos aqui com os chiches. Chiches de chichão, aqui, ó! Entramos! Gente, a fila, para quem não tiver, é absurda. A gente já troquei isso, tipo, isso. E agora estamos no campo do Avenger! Ganhamos máscaras novas, né? Estava na fila, uma menina passou e entregou duas máscaras, uma para cada uma, assim, olha, de a Pride também. Estamos aqui na fila da atração do Spider-Man, que se chama Web. Que era essa que a gente estava lá tentando. Isso, horas, o dia inteiro. Só que a gente achou que ia chegar aqui e já ia entrar. Mas não, tem mais uma hora de fila. Isso. A gente vai agora aqui nessa atração para garantir que a gente vai nela. E aí, depois, a gente vai dar uma volta no campus. E aí, depois, a gente vai dar uma volta no campus. E aí, depois, a gente vai dar uma volta no campus. Vai, Rafael! Não dá para ver, gente. Saímos agora da nova atração do Homem-Aranha. Eu estou com os braços cansados, porque na atração você precisava ficar assim, olha, para fazer ponto. Você precisa ajudar. Não tem mais arma, não tem mais nada. Coisa tudo do passado. Hoje em dia você faz com a sua mão. A Web, que é esse lugar que a gente foi, é um lugar onde está testando novos projetos. Onde o Peter Park e novos jovens Vingadores estão testando algumas tecnologias. Acaba que eles criam uma aranha mecânica. É um robôzinho de aranha. É um robô de aranha que se multiplica. E ela é maravilhosa e tudo mais, só que ela se multiplica e eles perdem o controle. E daí está na gente tentar salvar o mundo. Cara, era muito assertivo. Você mirava em uma e você conseguia acertar. Eu, pelo menos, tive essa sensação de, tipo assim, vou acertar aquela aranha. E eu fazia assim, eu conseguia acertar. E era, tipo, só na cabine mesmo. É uma tecnologia muito doida. Quando a gente estava assistindo no comecinho, que eles contam essa história do que está acontecendo. Gente, você olha, a gente tem gravação, mas não fica tão real quanto você vê no ao vivo. Ao vivo parece que a pessoa está lá. Ao vivo é real. É, ela está ali. A pessoa está ali. A profundidade, a iluminação, é incrível. É, quando a gente está ali, o Tom Holland parece que está ali falando com a gente. É muito legal, assim. É, ela está ali. Queria mostrar para vocês, gente. Olha a minha comidinha, o meu jantar. É um sanduíche com frango aumentado. Porque a gente está comendo aqui na cozinha do homem comigo. Então, tem um grande filé de frango, né? E o hambúrguer é bem pequeno. Olha o tamanhozinho, gente, do pão. É um brioche mesmo. É um menino de brioche. Depois que a gente comer aqui, a gente vai na atração do Guardiões da Galáxia, que é logo aqui atrás. E aí, eu acho que deu, né, amor? Eu vou comer com a mão, gente. O papel está sendo educado. Eu vou... E aí, eu vou comer com a mão. E aí, eu vou comer com a mão. Eu espero que você goste. E eu espero também que um dia você venha aqui e veja com os seus próprios olhos. Deixa aí embaixo o seu like, o seu comentário. E a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo. Até a próxima. E tchau, tchau.